Como remover conta Google de K41S e também conta Google de K51S, através de licença digital e com apenas um clique. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro e um Locked Tool. E agora, você pode adquirir comigo também os técnicos de plantão Borno Schematics e ZXW. É só me chamar aqui na descrição desse vídeo que eu vou ativar com o maior prazer e rapidinho a sua licença digital. E eu quero dizer pra você que K51S, K41S bloqueado na conta Google, às vezes demora um pouquinho, mas se você tiver a ferramenta certa e souber fazer o procedimento correto, vai ser bem rapidinho. E aqui eu vou fazer com apenas um clique. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que semanalmente eu trago novos conteúdos atualizados, práticos e direto ao ponto pra você. Por isso, considere se inscrever aqui no canal, assim você vai me ajudar a continuar com o meu projeto. E se o vídeo for útil pra você, você deixa o like, porque quando eu vejo o like do vídeo, meus inscritos deixam aquele like ali, ou mesmo você que ainda não é inscrito, eu faço mais conteúdos com aquele tema ali. Então vamos lá, porque nesse vídeo você vai aprender como remover conta Google K41S e remover conta Google K51S com um clique. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E pra você retirar conta Google de K41S ou remover conta Google de K51S, do que você vai precisar? Ter os drives LG instalados aí e ter ativado um lock tool. Você precisa ter essa ativação, é uma licença paga, é um software de uso profissional. E se você é um profissional de manutenção de smartphone, você precisa ter essa ferramenta. Link pra você adquirir vai estar na descrição, o contribuidor oficial aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Vamos abrir o lock tool. O lock tool aberto tá aí, ok? Agora, nós vamos para o nosso dispositivo. Olha aí o nosso aparelho, bloqueadinho na conta Google, não passa de jeito nenhum. Então já vou desligar. Desligado. Desligado aqui, pronto. Desligado. Desligado. Uma observação muito importante é que o seu dispositivo precisa estar na versão de Android 10. E caso o seu esteja na versão de Android 11, você precisa fazer um upgrade. É muito simples, é muito fácil. E no final desse vídeo eu vou deixar o card pra você. Mas presta atenção aqui nesse vídeo pra você ver como é simples, como é fácil tirar na versão de Android 10. E aí no finalzinho você vê. E como é que você sabe a forma mais fácil de saber se tá na versão de Android 11? Tenta fazer. Se der erro, se ele não capturar a porta no modo Brown, é porque ele está na versão de Android 11 e não passa de jeito nenhum. Aí você já faz o downgrade. Ou pra ganhar tempo mesmo, já mete o downgrade, que não tem problema nenhum, já coloca um software aí na versão de Android 10 que não dá problema algum. Ok? Então, agora nós podemos prosseguir. Vamos vir aqui na guia LG. LG você vem em Security. Security você digita o modelo do seu aparelho. K41S ou K51. E assim sucessivamente. K51S, etc. Então, K41S. Tá aqui. Já chamei. É DL Brown. Aqui, ó. Você tem functions, né? Mas, quando o dispositivo tá no modo MTP, você não vai conseguir. Mídia, transa, protocolo, aparelho ligado. No modo Brown, aqui você clica já. Brown, Ease, FRP. E aqui, ó. Aqui, não encontrou nada, porque nós não conectamos nada. E ele fica Wait for Device. Wait for Device. Aguardando o dispositivo. O que você vai fazer? Observe aqui no seu aparelho. Você tem botão de liga. Volume pra cima. Aqui. Volume pra baixo. Aqui. E o assistente. O assistente fica aqui. Então, o que eu vou fazer? Pra mim, poder segurar. Porque eu vou já desconectar o cabo do PC. Eu vou conectar aqui, ó. Já no aparelho, pra mim fazer sozinho. Eu vou pressionar esses dois aqui, ó. Vai ficar um pouquinho ruim, mas vamos tentar fazer da melhor forma. Aqui, eu já vou pressionar assistente. Então, você tem botão de liga. Volume pra cima. Volume pra baixo. E o assistente. Pressione e mantém pressionado o assistente aí. Tá um pouquinho ruim, porque eu tenho que fazer sozinho, tá né? E nós que trabalhando com assistência, você sabe que você tem que se virar nos 30 mesmo. Então, é isso aí. Você vai fazer sozinho também. Então, tá pedindo o Wait for Device? O Wait for Device, você agora insere o cabo USB no PC. Inserir? Ó, já achou. Pode soltar. Capturou a porta. Pronto. Procedimento feito. É isso aí, ó. Você aguarda um pouquinho se o dispositivo não reinicia. Já tá reiniciando. O K41S. Vamos observar se ele vai reiniciar aí. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ele segue reiniciando aí, eu quero dizer que agora você pode ser um patrocinador oficial do canal. É só acessar a nossa loja. Lá você vai comprar equipamentos, ferramentas, insumos para manutenção do smartphone. Você pode pagar em 12 vezes sem juros. Eu tenho certeza que tem uma sessão lá. Você que tá vendo esse vídeo aí, você vai amar. Você vai gostar muito, que é a parte de ativações e créditos. Você pode comprar diretamente comigo. Sou o distribuidor oficial de várias ferramentas. Você pode pagar em 12 vezes sem juros. E com isso, como é que você se torna um patrocinador? Você faz com que o meu trabalho aqui continue. Tá certo? Então, não deixa de visitar a nossa loja e adquirir um dos produtos lá. Vamos lá? Vamos avançar? Ó, seguinte, pular. Agora eu vou fazer as configurações iniciais. Ó, chegou aqui, você já sabe o seguinte, ó. Ele te dá a opção, ele tá conectado. Beleza? Você tá me dando o seguinte aqui. Ele já tá conectado porque eu já estava conectado antes pra mostrar pra vocês. Então, vamos pro seguinte. Vamos ver. Vamos chegar na conta do Google aqui. Não esquece de deixar aquele comentário. E aí? Você já usa a ferramenta Locked Plus? Você já tinha feito assim? Teve algum problema? Qual modelo você conseguiu fazer? Deixa aqui embaixo seu comentário. A sua participação, ela é extremamente essencial pro canal. É através da sua participação que eu produzo mais conteúdo. E vai ajudando aí quem tá chegando. Mas pensa. Pode ser você que pode chegar depois. Então, ajuda. Ajuda porque quem ajuda é ajudado. Ó, não copiar. Espera lá. Fica comigo aí. Já tem um detalhe importantíssimo que você tem que fazer no final aqui. Calma aí. Não acabou ainda. Ó, pular. Pronto. Aqui a configuração. Agora tem um detalhezinho lá na frente que você precisa fazer aí. Sim, você tem que fazer a configuraçãozinha aí. Enquanto isso, eu quero dizer, eu vou passando aqui. Eu quero dizer que toda semana eu trago mais conteúdos pra você. Conteúdos que vão te ajudar verdadeiramente pra que você não fique quebrando cabeça. Então, eu já testo pra você. Eu deixo tudo organizadinho. Por isso, se inscreve aqui no canal. E, como eu te disse, se o vídeo realmente te ajudar, se o vídeo somar nos seus conhecimentos aí, você deixa o like. Porque assim, eu continuo produzindo mais conteúdos como aquele, como aquele que você deixou o like. E agora, o que tem que ser feito? Você tá acostumado? Você tem experiência e você sabe que tem que fazer uma configuraçãozinha. E qual que é? Você precisa restaurar para os padrões de fábrica. Então, olha só, eu vou restaurar sempre. Você não deixa de restaurar, porque pode ficar lixo, pode ficar algum trashzinho. E aí, você vai passar pro seu cliente e vai ficar ruim. E pensando em você aí, se você não conseguiu ou não tá na versão de Android correta, eu fiz um outro vídeo aqui em que eu faço o downgrade pra você rápido, objetivo e fácil como esse aqui. Então, o card tá aqui em cima. Clica aqui, eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço. Aquele abraço.